Bom dia, mais um dia triste na nossa história, mas o povo tem a certeza, foi o último dia triste. Nós queremos a paz, a harmonia, a independência e respeito. E democracia acima de tudo. A liberdade de expressão é algo sagrado entre vocês. E também entre a mídia alternativa. Nós não podemos ficar apenas tendo a nossa exposição um lado, a mídia tradicional ou a mídia social. Os dois lados vão conviver. Dizia a vocês que inventaram o nome gabinete do ódio, alguns acreditaram e outros foram além. Abrem processo no tocante a isso. Não pode um processo começar em cima de um factóide, em cima de uma fake news. Respeitamos os demais poderes, mas não abrimos mão que nos respeitem também. Com todo o respeito que eu tenho a todos os integrantes do Legislativo, do Judiciário e do meu próprio poder. Invadir casas de pessoas inocentes, submetendo a humilhações perante esposas e filhos. Isso é inadmissível! Digo mais, quem conduz as minhas ações é o povo brasileiro. Onde o povo quiser que eu esteja, eu estarei. Dia após dia, o que falavam a meu respeito vai por terra. Vê que realmente eu tenho na alma o espírito da democracia, do respeito ao próximo. Todos nós e nossos poderes temos aquelas pessoas que extrapolam. Comigo, quando acontece, eu tomo providência. Espero que o mesmo aconteça com os demais poderes. Trabalhamos ontem quase que o dia todo voltado para uma causa. Com dor no coração, ouvindo reclamos daqueles que tiveram a sua propriedade privada violada. Que não são bandidos, não são marginais, não são traficantes. Muito pelo contrário. São cidadãos, chefes de família, homens, mulheres. Que foram surpreendidos com a Polícia Federal, que estava cumprindo a ordem, batendo em sua casa. Nunca tive a intenção de controlar a Polícia Federal. Pelo menos isso serviu para mostrar ontem. Mas, obviamente, ordens absurdas não se cumprem. E nós temos que botar um limite nessas questões. Como que isso será feito? Ou não perguntei não, o que ele está falando sou eu. Não estou dando entrevista. Quem não quiser me ouvir, pode ir embora. Porque sei para onde você quer conduzir. E nós estamos com uma coisa bastante grave em nossa frente. Não abrimos mão da nossa liberdade, seja ela qual for. Tenho certeza que a grande maioria dos integrantes dos poderes assim desejam que o Brasil se conduza nessa direção. Um homem sem liberdade não tem vida. E vamos lutar pela liberdade de todos no Brasil. Custe o que custar. Digo mais, não existe pessoa mais do que eu que é achincalhada, humilhada, agredida e ofendida nas mídias sociais. E nem por isso eu levantei uma só palavra. No sentido... Dá licença aí. No sentido... De controlar quem quer que seja. Inclusive, posições minhas, enquanto deputado federal, quando aprovaram o marco civil da internet, eu falei que o objetivo era regulamentar alguns artigos por decreto. E naquela época era o PT que estava na presidência. Tivemos acesso até do rascunho do que seria esse decreto. Feito por gente que nunca teve qualquer amor à democracia. Iriam censurar as mídias sociais. Essa historinha de querer inventar crime de ódio é um artifício para censurar a mídia social. Essa mídia social me trouxe à presidência. Sem ela, não estaria aqui. Não gastei nada. Se tivesse qualquer coisa voltada para com a corrupção, vocês já teriam levantado. Nunca tive... Nada de recurso para fazer campanha. Foi o povo que me botou aqui. Em primeiro lugar, foi Deus que me deu uma chance de me sobreviver novamente depois do atentado do jeito de fora. Depois foi o povo que me botou aqui. Ninguém mais do que eu, cada vez mais, tem demonstrado que tem um compromisso com a democracia e com a liberdade. Agora, as coisas têm um limite. Ontem foi o último dia e eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosas do que os outros, que se coloquem no seu devido lugar, que nós respeitamos e dizemos mais. Não podemos falar em democracia sem um judiciário independente, sem um legislativo também independente, para que possam tomar decisões. Para que possam tomar decisões, não monocraticamente, por vezes, mas as questões que interessam ao povo como um todo, que tomem. Mas de modo que seja ouvido o colegiado. Acabou, p****! Me desculpe o desabafo, acabou! Não dá para admitir mais a atitude de certas pessoas individuais, tomando de forma quase que pessoal certas ações. Nós somos um país livre e vamos continuar livres, mesmo com o sacrifício da própria vida. Eu peço a todos os meus colegas, companheiros de outros poderes, do meu poder também, vamos buscar um entendimento. Não vamos admitir que individualmente uma ou outra pessoa tome decisões em nome de todos. Por favor, não pensem em corporativismo. Pensem na instituição, que todas são sagradas. Respeitam o Supremo Tribunal Federal, respeitam o Congresso Nacional. Mas, para esse respeito continuar sendo oferecido da minha parte, tem que respeitar o poder executivo também. Humildade, lealdade ao povo brasileiro, patriotismo, compromisso com o Brasil. É o mínimo que se espera. Quando alguém, repito, desvirtua no meu meio, eu demito. Quando do outro lado alguém se desvirtua, porque é um ser humano como outro qualquer, já que não pode se demitir, que os outros o procurem e faz com que ele volte a ser humilde e usar a sua caneta ou o seu voto para o bem do nosso país. Ninguém tem o que nós temos no mundo todo. Estou à disposição para conversar com qualquer autoridade do Legislativo, do Judiciário aqui em Brasília. ou de outros órgãos também. Nós somos uma minoria privilegiada, que pode conduzir o destino da nação. Agora, ninguém vai para o lugar nenhum se perder a liberdade. E a liberdade de expressão é sagrada. Me coloco no lugar de todos aqueles que tiveram suas propriedades privadas invadidas na madrugada. Me coloco se fosse um cidadão no lugar deles. Eu, minha esposa e duas filhas. Tendo a Polícia Federal batendo na minha porta. O que eu ia explicar para a minha filha de 9 anos ou para a minha enteada de 17? O que a PF estava fazendo lá? Papai é bandido? Papai é um marginal? Ah! Há uma ação aqui porque estaria extrapolando as mídias sociais. Me aponta e mostra para mim um fake news feito por mim. Um durante a campanha. Um só. E vejo aí publicando nas mídias sociais. A gente fala qualquer besteira, você escreve embaixo. Como diziam há pouco tempo, que cada disparo meu do esterol custava 12 milhões de reais. Como agora, me fugiu o nome da mídia aqui, que cada disparo meu tem uma caixinha de 2 milhões para distribuir para servidores que estão lá na presidência ou pelos estados do Brasil. Que insanidade é essa? Sabemos qual é o objetivo de alguns. Querem me tirar da cadeira para voltar a roubar. Eu sei que é isso. Tudo bem! Não terão... Isso para me acusar de nada. A minha vida foi revirada de perna para o ar. Não acharam nada, porque não tem. Agora, inventar. Factoides, fake news, contra a minha pessoa, para me tirar da cadeira, não vão tirar. Vamos pensar no Brasil. Tem eleições em 22. Quem quiser disputar, comece a trabalhar a partir de agora. Os que se anteciparam nessa proposta saíram do governo. Começaram a botar projetos políticos na frente do interesse do Brasil. Saíram fora. Nada faço que não seja o bem do povo, o bem do meu país. Sobram agora as mentiras. Como disse há pouco, os idiotas criaram o gabinete do ódio. Inventaram. Outros imbecis publicaram matérias sem respeito. E agora lamento. Julgamento em cima disso. A democracia é algo sagrado. E admite que todos estejam preocupados com ela. Não basta apenas um ou dois poderes se preocupar. Todos devem se preocupar com ela. Sou o chefe supremo das Forças Armadas. Em nenhum momento eu falei que as Forças Armadas estão com o presidente. Sempre disse que as Forças Armadas estão com o povo. Com a democracia, com a lei e com a ordem. Não vão fazer com que eu transgrida. Que eu me transformo num pseuditador da direita. Isso não existe. Irei às últimas consequências contra qualquer um do meu meio que porventura pense dessa maneira. Agora, do outro lado, eu peço pela última vez. Deixe o governo trabalhar. Nós temos 210 milhões de pessoas. Que por último, pelas últimas medidas que foram tomadas, que não foi por mim, muitos pobres foram transformados em miseráveis. Muita gente da classe média foi transformada em pobre. E vai ser difícil recomeçar essa economia. Não quero botar a inconsequência, a insanidade de alguns que destruíram suas economias locais no coro do presidente da república. Desde o primeiro momento eu venho falar sobre isso. Temos não mais duas ondas, três ondas, deixar bem claro aqui. O primeiro vírus. Vamos estar ao lado da vida e fazer o possível. Como fizemos, bilhões de recursos, de reais, mandamos para estados e municípios. Fizemos o CoronaVoucher. Naqueles 600 reais emergenciais, já foi pago uma parcela, está sendo paga a segunda, vai ser paga a terceira. Estamos estudando, começar a abrandar essa questão para a quarta e a quinta parcela, talvez, de valor um pouco menor. Servidores públicos vão pagar um preço também, porque está faltando, a economia não está rodando, vai faltar dinheiro para pagá-los também. Pode ter certeza, as nossas medidas, além de salvar empregos no momento, salvou, está nos salvando de um possível caos. Porque o homem com fome, ele age sem razão muitas vezes. O governo está fazendo a sua parte. Não crie nova crise para atrapalhar o Brasil, porque a terceira onda, depois da recessão, é que da pobreza, de pessoas que perderam tudo, de pessoas angustiadas, a gente mergulha, quase que por inércia, num regime diferente. Olha a Venezuela, olha para onde está indo a nossa querida Argentina. Será que vocês querem isso para o Brasil? Vocês meus, jornalistas. Vou repetir aqui. Se alguém tiver, quer contestar, conteste agora. Mas pelo que chegou ao meu conhecimento, Globo, Folha, Valor Econômico, UOL, reduziu em 25% o salário de vocês, de vocês aqui. E está em estudo, reduziu mais 25%. Alguém acha que eu estou errado aí? O pessoal disse não aqui atrás das câmeras. Reconheça porque você pode ser punido se aparecer uma imagem tua falando que eu estou errado. Digo a vocês, se o Brasil for para frente, vão aparecer anunciantes para anunciar nos jornais, nas revistas, na TV, na rádio. Todo mundo vai viver melhor. Eu não dou dinheiro para vocês. Primeiro que o dinheiro não é meu, é público. Porque eu tenho que aplicar em um lugar melhor. Então dizer a TV, a Rede Globo, que não tem grana para vocês, parem de ser patifes para a companhia da República. Parem de patifaria, Rede Globo, parem de patifaria. Vocês estão atingindo não é só a mim, não. A toda a população brasileira. Nós queremos é sair da situação que nos encontramos. Agora, mal vislumbra a saída dessa situação, já aparece outra. Parece que... E outra coisa, pelo amor de Deus, o objetivo dessa ação é atingir quem me apoia. Se eu tivesse feito algo contra a esquerda, está me dando pancada em mim. Eu convivo com a esquerda. Posso não suportar, mas convivo. Não persigo a esquerda. Ou estão perseguindo gente que apoia o governo de graça. Querem tirar a mídia que eu tenho, a meu favor, sobre o argumento mentiroso de fake news. Repito. Não teremos outro dia igual a ontem. Chega! Chegamos no limite. Estou com as armas da democracia na mão. Eu honro os meus compromissos e o juramento que fiz quando assumi a presidência da República. Essa minha cadeira presidencial não é fácil. Confesso, está sendo mais difícil do que eu imaginava. Porque os inimigos não estão fora do Brasil, estão aqui dentro. Não mais ousarão atingir direitos individuais. Chega! Eu peço a Deus que ilumine a todos em Brasília. Para que de forma sensata venhamos a corrigir o que porventura tivermos todos nós fazendo de errado. Eu já errei e me desculpei. Os outros devem fazer a mesma coisa. Essa crise que está aparecendo aí não interessa para ninguém. Conseguiram, ou uma pessoa conseguiu, unir a imprensa tradicional e a mídia social. Porque eu entendo que o silêncio de muitos órgãos de imprensa nessa questão é o apoio. Raros são os órgãos que têm abertamente criticado a ação no dia de ontem. Outra coisa. Outra coisa. Uma reunião reservada do Preto da República, do Vice-Presidente e dos seus ministros. que era gravada como de praxe para que nós viessemos a retirar partes daquilo para mostrar nas mídias sociais e destruir a fita lamentavelmente foi a tornada pública. Ela havia sido classificada como secreta pelo secretário de governo. Fizemos o possível para que apenas a parte que interessasse ao inquérito fosse tornado público. Um ministro supremo, o Tribunal Federal, resolveu suspender o grau de sigilo expondo uma reunião presidencial e a partir disso ouvir ministro meu com ameaça de prisão de até 20 anos eu peço que reflitam pelo amor de Deus eu peço que reflitam pelo amor de Deus eu peço que reflitam lá nessas reuniões cada um pode falar o que bem entende porque eram reservadas eu poderia ter destruído a fita porque não é uma fita oficial respeitei a decisão do decano Celso de Mello entreguei a fita com todas as petições possíveis para não divulgar a não ser a questão voltada para o inquérito bem como depois eu falei para os ministros quer divulgar o que eu falei fique à vontade mas os ministros não levantou o sigilo secreto de uma sessão a responsabilidade do que tornou-se público não é de nenhum ministro é do ministro Celso de Mello ele é o responsável eu peço pelo amor de Deus não prosseguo esse tipo de inquérito a não ser que seja pela lei do abuso de autoridade que está bem claro de quem divulga vídeos imagens ou áudios do que não interessa ao inquérito está lá um a quatro anos de detenção o criminoso não é o Ventralben não é o Salles não é nenhum de nós a responsabilidade de tornar público aquilo é de quem suspendeu o sigilo de uma sessão cujo vídeo foi chancelado como secreto presidente não não tem pergunta aqui que embora pode ir então pessoal meus amigos todo o Brasil o Brasil é um só todos nós queremos paz, liberdade, democracia e respeito então todo mundo sabe onde vai o teu limite peço a Deus mais uma vez que ilumine a todos em Brasília inclusive eu para que tomemos decisões sensatas trabalhamos o dia todo ontem por volta de meia noite entramos com habeas corpus na questão dos fake news antes o procurador-geral da república também questionou afinal de contas por duas vezes lá atrás a senhora Raquel Dodd fez a mesma coisa nós não podemos sozinho a gente interrogar julgar e condenar agora a condenação maior que está existindo nessa questão no dia de ontem é a honra de algumas famílias não foi justo o que aconteceu no dia de ontem se coloque no lugar daquelas pessoas tiveram sua residência invadida como se fosse bandidos uma das imagens eu vi a nossa polícia federal que estava cumprindo ordens ficou de costas para a câmara eles sabiam que estava cumprindo uma ordem que no fundo do coração de muitos deles para dizer de todos entendiam que não era para se fazer aquilo pelo amor de Deus vamos entender que nós todos que recebemos dos cofres públicos temos um patrão o patrão o povo brasileiro e acima das nossas vidas nós temos uma coisa muito importante é a nossa liberdade não podemos abrir mão dela nem por um milímetro acabou pelo amor de Deus não mergulhe o Brasil numa crise política estou à disposição para conversar hoje com o senhor Fux que responde interinamente pelo Supremo Davi Alcolumbo no Senado Rodrigo Maia na câmara o que eu mais quero é paz tenho certeza que essas autoridades também querem isso daí presidente o senhor pediu paz ontem para o Top porque ontem o senhor visitou o Top acabou a entrevista aí com oi